Eu não acredito ainda Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar uns mimos pra vocês Que de mimo não tem nada Porque paguei tudo com muito suor Aquelas, né? E eu quero mandar outra Eu tô muito feliz, não sei nem pra onde começar Na verdade, mas o que que acontece Tô em Miami Viemos aqui passar uns dias antes de voltar pra casa Quem acompanha lá no Instagram Do Maria quer viajar, sabe que eu já tô Mais de um mês fora de casa viajando E esse é o último destino Antes da gente voltar pra casa e começar 2020 Com tudo, fui na Apple Store E gastei quase 3 mil dólares Tá bom, tá bom que eu tô nervosa Meu coração acelera de tanto dinheiro que eu gastei Mas eu quero mostrar as compras pra vocês Então eu vou abrir com vocês tudo que eu comprei Falar os valores A diferença entre Brasil e Irlanda Pra quem tá querendo comprar esses produtos aí E tem curiosidade de saber sobre Fazer os seus comparativos e quem sabe não comprar, né? Na melhor opção Vamos, vamos abrir as coisas, vem! Então vamos lá, gente Primeiro produto Foi o iPhone 11 Pro Max Eu comprei o 64GB O mais escuro que tem Porque ele é mais fácil de vender, né? Eu penso sempre nisso na hora que eu vou comprar Que é o Silver Gray, se eu não me engano Ah, uma coisa muito importante sobre os Estados Unidos Eles sempre aplicam uma taxa de imposto Na hora que você vai pagar no caixa Isso é com todos os produtos Supermercado, tudo que você vai comprar E na Apple não seria diferente Eu comprei numa loja aqui em Miami E o imposto aplicado foi 7% Então todos os valores que eu falar pra vocês aqui nesse vídeo Vocês aplicam 7% a mais Que foi o valor que eu paguei no final No caixa Por que que é assim aqui? Que você paga o imposto na hora? Porque cada Estado parece que tem uma tributação Uma taxa diferente, tá? Mas eu não sei explicar porquê isso pra vocês Eu só sei que é dessa forma E aqui nessa loja de Miami foi 7%, beleza? Ah, Maria, por que que você comprou de 64GB? Que é o menor e etc e tal Número 1, economia Porque é o mais barato E número 2, eu tenho várias estratégias Que eu consigo utilizar o telefone De maneira, tipo, melhor Pra economizar bastante espaço E aí eu nunca precisei de mais de 64GB É mais que o suficiente Meu outro telefone tinha isso E eu nunca cheguei nem perto de lotar Se vocês quiserem um vídeo Coloca aí no comentário Que eu posso fazer um vídeo só com aplicativos As estratégias que eu uso Pra ter muito espaço no telefone E usar muito, muito mesmo Então é isso Estou aqui restaurando agora o meu iCloud Todas as minhas informações E esse aparelho foi 1.099 dólares Mais aquele 7% que eu falei pra vocês Agora esse produto aqui Era um produto que eu queria demais Dar conta Que é o Apple Watch Ainda mais agora Que eu tô ano novo, né Promessa Fitness Que vai me ajudar a monitorar um pouco Dos meus exercícios É o Apple Watch Vou ler aqui porque eu não decorei Série 5 Space Gray Alumínio Com a pulseirinha preta Modelo Sport Deu muito certo Não, né? Tem dois tamanhos de pulseira Eu não sabia disso não Tem por um braço maior, mais largo E um braço pequenininho E médio Ai, que da hora O meu vai ser pequenininho, né? Porque o meu braço é super fino Ai, já quero experimentar Vamos pôr no braço Nossa, amor Olha que lindo Ai Ai, ficou tão lindo Do meu braço, gente Que emoção Eu não sabia que a pulseirinha Entrava aqui, ó Pra não ficar a pontinha pendurada Tem que ver pra carregar Mas é, já gostei dele no braço Ó, ficou lindão Comprei tudo preto Porque Vou demorar a comprar a pulseira, né? Gastei todo meu dinheiro aqui Aí eu comprei preto Que é mais básico Que combina com tudo Vocês gostaram? Gostaram produtos Os Airpods Eu não comprei aquele novo Que vem com a borrachinha Que coloca Porque aquele modelo Me incomoda muito Então eu comprei Essas entradinhas Que eu gosto mais E tinha uma opção Um pouco mais cara Que dava pra carregar Com o cabo E por Wi-Fi Wireless, né? Eu não comprei essa opção Eu comprei a opção Que só dá pra carregar A caixinha dele Com o cabo Porque eu achei Que eu não ia usar O negócio do Wi-Fi Enfim Pela diferença de preço também Foi 159 dólares Tá? Mais os 7% Que vocês já estão cansados De ouvir falar nesse vídeo Vamos abrir Música 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 Ai meu Deus Não deixa eu sumir esse negócio Não Ai, fica lindo Confortável fica Ai Ai, eu não tô insuportável Ai, vai ser ótimo pra correr Porque agora eu sou fitness, né? Agora eu tenho essas coisas Cadê o cabo dele? Não vai em cabo? Ah, tá aqui o cabo Olha, vem na bunda Tem que carregar aqui Na bundinha dele, ó Arrasou Vamos pro próximo produto É o iPad Pro Que se você trabalha com design Com qualquer coisa envolvida Com criação digital Gente Esse negócio aqui vai ajudar você demais Eu tava muito doida nele É um produto que o Shell Não vai aproveitar bastante também A gente comprou só um pros dois Porque, né? Foi 799 dólares Esse daqui é o menor Tem um com mais polegadas Esse é o de 11 polegadas De 64 gigas E pega somente o Wi-Fi Porque também tem a opção De você colocar chip nele Pra internet Essas coisas Eu não comprei essa opção Porque eu sempre vou estar compartilhando A internet do meu iPhone pra ele Ou da minha casa Então eu achei que não fosse Necessário economizar, né? Vamos abrir Porque esse aqui É um dos favoritões Dessa compra Bora abrir Deve ter algum jeito de abrir Que nós, pobres, não sabemos E foi estar nessa sacudição Tenho certeza que tem um jeito elegante De abrir essas caixas Ai Esse barulhinho aqui, ó É melhor que abrir Coca-Cola Comprei Space Gray também, ó Todos os produtos eu comprei pretinho, assim Que eu acho mais legal Ai, meu Deus Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Ai, amor Passa a mão nele Para de filmar um pouquinho Passa a mão Nossa, é bom, hein? Ai, ele é lindo Fininho Ele é lindo Fino, né? Gente, ele não pesa nada Tô chocada Chocada Vamos ver o que que tá aí na caixa Que aí a gente vai abrir os acessórios Que a gente comprou pra ele O ruim de comprar nos Estados Unidos É que é essa entrada Então tem que ficar usando adaptador Se você for usar essa base Esse que é o chato de comprar fora Lá na Europa, por exemplo É outra entrada No Brasil é outra entrada É aquela coisa Quer economizar, né? Vem com um pequeno sacrifício É, se você não atualizou a tomada lá do Brasil Você consegue usar essa aqui Nas tomadas antigas Ah, mas eu acho que a casa tem que ser muito velha Pra poder ter esse aqui Eu lembro quando era assim no Brasil Agora todo mundo já mudou O próximo produto é o acessório do iPad Que é a canetinha A Apple Pencil Pra você desenhar e fazer as criações Que eu expliquei pra vocês Esse custou 129 dólares E é a última caneta que tem É a nova versão Quando você for comprar Se você já tiver um iPad na sua casa E quiser comprar só a caneta Presta atenção Porque tem duas versões de caneta E ela tem que ser compatível A versão do iPad que você tem Tá? Então eu comprei essa aqui Que é a caneta nova Porque é pra última versão Do iPad Pro Ok? Então vamos abrir ela agora E o último produto E não menos importante É o outro acessório do iPad Que é o teclado Que também é uma capinha, né? Então ele já serve pra proteger E já é o teclado ali do seu iPad Que te dá mobilidade Eu não acredito que ele consiga substituir o notebook Mas já salva muita coisa Então eu vou usar ele um tempo E posso fazer esse feedback pra vocês O valor desse acessório foi 179 dólares Tá? E já é o tamanho correto desse iPad Que é um iPad menor de 11 polegadas Vamos abrir ele Ai, que bonitinho o teclado Nossa, e é muito bom os botões Nossa, é muito bom Olha Aqui, ó A conectividade que ele dá Ele tem esse imã aqui Que ele trava no iPad Não solta Fica super firme E é isso A capinha Então é isso, gente Esse foi o vídeo Que eu mostrei os mimos Que eu mesma me dei E eu tô assim Eu realmente tô sem palavras Ainda não caí a ficha De que eu comprei tanta coisa Ao mesmo tempo Assim, na Apple Mas tá aqui só as caixinhas Que agora tá tudo na tomada Carregando Que eu vou passar a noite Fussando neles Eu tenho certeza E obrigada por ter assistido Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre esse produto Se eu puder ajudar Tô à disposição E eu não acredito Que eu fiz a feira, gente Não é, pessoal? Beijo Até o próximo vídeo Tchau